É isso aí pessoal! Quarta-feira, 22 de maio de 2019 Estou aqui em Santos, na ponta da praia Bem pertinho aqui do restaurante Tertúlia Churrascaria famosa Pra mostrar aqui um pouquinho, já estive aqui algumas vezes Mostrando e falando sobre as obras Da reconstrução aqui das pistas da Avenida Almirante Saldanha da Gama Na ponta da praia Então o que acontece? Olha, note aqui O que fizeram aqui? Vocês lembram que a ciclovia era no meio centro, na pista E a ciclovia será trans... vamos dizer assim É... alterada Para perto ali das muretas Perto da calçada, junto ao mar Note aqui essa lombada gigante, daquelas grandes Não existia, agora tem E é interessante também porque É... aqui Essa rua, olha Anotem o detalhe do estandar Assim como várias canoas havaianas, né? Aqui é um ponto de travessia do pessoal Que traz as canoas havaianas Então é interessante até Ficou até uma altura perto da calçada E... ou seja, vai ser uma grande facilidade para as pessoas atravessarem O detalhe é que essas lombadas Depois eu vou mostrar um pouquinho São aquelas lombadas maiores, né? São lombadas que não tem como a pessoa não diminuir a velocidade Vamos andar um pouquinho para cá aqui Porque pelo jeito o sinal aqui vai demorar E... São três lombadas, pelo que eu vi Dessas grandes que vão ser colocadas aqui Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês Como vocês... Como eu sempre falo, né? Você é a testemunha... Né? Tá? Das mudanças Eu apenas estou registrando A opinião você que vai concluir aí Agora, eu acho Que a pista aqui foi diminuída, né? Ou seja, eu não sei Provavelmente não vai poder estacionar carros Porque senão vai ficar uma faixa só de... De enrolamentos Né? A pista ficou menor Ali, aqui, olha Estamos passando bem pertinho Do museu de pesca Certo? Dá para atravessar Vamos atravessar aqui Vou atravessar lá na faixa Notem aqui Ali também temos mais uma super lombada E mais adiante, ali perto dos clubes, tem outra Então são três lombadões, vamos dizer assim Claro, para reduzir a velocidade As pessoas atravessam Tem um detalhe também, como eu falei para vocês Das canoas havaianas Que tem aqui vários pontos aí de saída Né? Vamos passar aqui pertinho Do museu de pesca Uma das principais atrações de Santos Né? Vamos atravessar aqui nessa... Aproveitar o lombadão Então, notem que a ficha Note que aqui Ficou uma pista estreita Esta aqui Aqui ficava a ciclovia Vocês lembram? Inclusive, há vários vídeos que eu fiz Aqui Em cima da bicicleta Agora virou a pista para carros Então, temos a outra pista para carros aqui Também não é larga Né? E aqui Enfim Será O calçadão E a ciclovia Olha Vamos ser bem francos, né? Aqui Restaram duas pistas Eu não sei se vai Eu acredito Tem a guia aqui Certamente vai ser A pista de carros Vai ser só esse trechinho mesmo Dos dois lados E aqui temos uma outra pista Eu não sei se aqui vai ter Um estacionamento para carros Separado Não sei Ainda não consegui Detectar o que vai acontecer Né? E aqui vai ter a calçada Que vai ser grandemente ampliada Aqui fiquei numa situação Ó O pessoal está usando aqui a ciclovia Como ciclovia Não sei se virou ciclovia provisória aqui agora Né? Mas provavelmente a ciclovia Vai ser aqui Onde a gente está andando E se a gente vai enxergar a conclusão Porque a gente vê no Vamos dizer assim No protótipo tudo diferente E quando vê as coisas ao vivo Se surpreende Então Pelo que eu estou entendendo Vai ser um mega calçadão Aqui, né? Com a ciclovia junto A gente vai saber aí Quando ficar pronto Né? Então é isso Aqui seria a faixa dos ciclistas Mas como vocês veem Os ciclistas estão andando ali Ainda estão sendo feitas as obras Muita modificação vai acontecer Como eu falei O detalhe das grandes lombadas, né? Que vão facilitar Vamos dizer assim As pessoas para atravessar a rua E também as canoas alvaianas Bom, aproveitando que já estou aqui Já que estou aqui Um dia de céu azul Olha só E a horda de santos E as muretas Amanhã, né? Ali o deck do pescador Aqui também Há a previsão De uma reconstrução total Dentro dessas obras Aqui de melhorias O que vai acontecer Pelo que eu sinto Vai acontecer É que realmente O pedestre Vai ser bastante privilegiado aqui Porque a gente vai Ganhar uma área bem grande Mais larga Num calçadão mais largo ainda E o deck do pescador Vai ganhar uma dimensão maior E o ciclista Vai ficar também Numa situação Mais segura Será? Olha, assim espero, né? Afinal de contas A gente quer sempre O melhor para Santos As obras continuam Então As pistas Não sei se vai ter Um bolsão de estacionamento Aqui deste lado Ou se realmente A pista só vai ser Aquele cristinho De carros A gente vai ver Quando fica pronto Mesmo porque Você sabe que Esses projetos Quando se faz Né? Quando são feitos É... Há às vezes Umas modificações Então Só vendo Depois de pronto mesmo Ok? Aqui o edifício Inseada Que eu falei No vídeo ainda hoje Que eu gravei Sobre ele É isso aí Uma manhã Agradável em chão Com muito sol Ali Olha só Quantas canoas Havaianas Olha o pessoal Treinando Pessoas praticando aí Pessoas praticando aí Caiaque Todo mundo junto Acho que eles Já tem uns cursos Que são feitos também E também tem umas equipes Que fazem Pessoal ali Que tá fazendo Pescando, né? Também Algo assim Cenas do cotidiano Santíssimo E aqui A Orla de Santos Nesta manhã De quarta-feira 22 de maio De 2019 Valeu? É isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau